Olá, interrompemos a nossa programação e voltamos a transmitir ao vivo de São Paulo um debate sobre a reforma da Previdência. Sobre reforma da Previdência, em que nós convidamos o secretário Marcelo Caetano para responder a perguntas dos nossos internautas. Nós colocamos desde sexta-feira no nosso site exame.com a possibilidade de que enviassem perguntas, selecionamos e a gente queria apresentar para que o senhor possa, enfim, endereçar aqui as questões. A primeira, são na verdade duas perguntas que são muito parecidas, da Bel Rocha e da Carmen Cássia Bueno. Por que a reforma não começa pelos políticos e pelo judiciário, que tem os salários mais altos do setor público? Uma excelente pergunta. Um dos grandes nortes dessa reforma é justamente acabar com privilégios, que é o quê? Diferenciações. Então, por exemplo, políticos, uma das perguntas que foram feitas, não mais terão regras diferenciadas. Agora, claro, a gente tem que olhar para transições. Então, por exemplo, político, um novo político que ingressar a partir de agora, ele vai estar no INSS tal como um trabalhador do setor privado. Judiciário, também não interessa se o sujeito é do judiciário, é do executivo, é do legislativo ou mesmo do setor privado. Quer dizer, em termos de longo prazo, claro que tem regras de transição aí no meio do caminho. Mas em termos de longo prazo, essas diferenciações somem. Isso está justamente de acordo com um dos grandes princípios da reforma, dos grandes nortes da reforma, que é justamente o fim dos privilégios, o fim de tratamento diferenciados. O senhor disse dos princípios. Qual é a essência da reforma proposta? Dois grandes princípios. Primeiro, tentar tornar a situação mais igualitária possível. Então, quer dizer, privilégios ou diferenciações, como estava falando, claro que ainda se mantém algumas. Então, por exemplo, homens e mulheres, ainda se mantém uma diferença de idade para as mulheres, urbanos e rurais, ainda se mantém uma diferença de urbanos e rurais. Mas essas questões que foram colocadas de grupos que estão no topo, políticos, juízes ou mesmo servidores públicos, essas diferenciações, elas terminam com a reforma. Claro que não é da noite para o dia. Quem já está aposentado, ou quem mesmo que não esteja aposentado, já completou todas as condições de acesso à aposentadoria, tem o direito adquirido. Não muda nada para essas pessoas. A aposentadoria delas está preservada. Agora, dali para frente, a gente tem uma situação que a situação se harmoniza. Então, o primeiro grande norte é a redução das diferenças. E quem tem um tratamento, de repente, muito favorecido, um eventual privilégio, isso vai acabando, claro que, ao longo do tempo. O outro grande norte da reforma é o quê? Para que a gente está reformando? Justamente para manter as aposentadorias e as pensões. Então, o grande intuito da reforma é justamente a manutenção do regime previdenciário. Agora, para manter o regime previdenciário, a gente tem que fazer alterações. Uma das alterações, que não é a única, a gente observa no Brasil pessoas que se aposentam com idades ainda na faixa dos 50 anos. É normal isso no Brasil e ninguém está cometendo nenhuma ilegalidade quando está fazendo isso. Está seguindo a regra. Está seguindo a regra. O problema não é da pessoa. A pessoa está agindo corretamente. Mas aí tem uma regra que não está de acordo. Não tem como imaginar hoje que as pessoas continuam se aposentando ainda com uma capacidade produtiva muito alta, 50 anos. Porque o intuito da aposentadoria é o quê? Olha, eu perdi capacidade de trabalho porque eu fiquei idoso. Aí eu obtenho esse seguro. Então, quer dizer, agora, para poder manter isso daí, a gente tem que ter regras que sejam compatíveis. Então, a idade mínima, por exemplo, é uma regra. Então, são esses dois grandes nortes. É um grande norte de acabar com grandes diferenças e, principalmente, com eventuais privilégios que surjam e manter o regime de aposentadorias, manter as aposentadorias e as pensões. Tem uma outra pergunta do Gilberto Lima, que toca um pouco nesses temas que a gente está falando. Por que não é possível acabar com as aposentadorias especiais e unificar todas pelo teto de 5.500 e poucos reais, o limite do INSS? Está sendo feito isso também da reforma. Um dos grandes focos de um eventual privilégio que pode vir a aparecer, um tratamento diferenciado, é, por exemplo, você pode ter um servidor público que venha se aposentar com um salário de 20 mil, não tem nenhuma ilegalidade em relação a isso, está certo? Está tudo correto dentro da lei, dentro da Constituição. Quando a gente pega alguns estados e a própria União, ela já estabeleceu esse limite do teto do INSS, que hoje é um pouco mais de 5.500 reais. Quem quiser ganhar mais do que isso de aposentadoria não tem problema nenhum, mas vai ter que formar uma poupança própria juntamente com a contribuição do patrão, que no caso é o Estado, a União ou o próprio município. Mas nem todos os estados fizeram e nenhum município ainda fez. Então a gente tem que ter um caminho de norte para acabar com essas diferenciações, com eventuais privilégios que possam surgir. E um dos caminhos é o que? Olha, o limite da aposentadoria, dos 5.530 reais, é igual para todo mundo. Claro que com transições, com uma regra que demora ainda a aparecer, mas dando um norte de equidade, de tratamento igual para todos. Está na reforma isso sim. Agora, claro que não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Tem um período de transição para isso. Então explica um pouco como que é essa transição e por que ela é necessária. A transição é necessária. Primeiro, quando a gente faz uma reforma da Previdência, a gente divide em três grandes grupos. Tem um primeiro grande grupo, que é o grande grupo do direito adquirido. Qual é a noção de direito adquirido que existe no Brasil? Direito adquirido no Brasil é aquela pessoa que tem o direito adquirido, é aquela que ou já está aposentada, já recebe o benefício, ou mesmo aquela que não está aposentada, já completou todas as condições de acesso ao benefício. Por exemplo, um homem hoje tem 35 anos de tempo de contribuição, já tem os 35 anos de tempo de contribuição, já completou as condições de acesso ao benefício, então mesmo que venha a reforma a ser aprovada, ele mantém as regras, ele vai poder escolher a regra que for mais benéfica para ele, se for a regra que vai ser aprovada, se for a regra atual. Então isso é uma situação de direito adquirido. São esses dois grandes grupos, ou já recebo o benefício, ou ainda que não recebo o benefício, já completei as condições de acesso para recebê-lo. Tem um segundo, então isso daí não se mexe em reforma alguma por uma questão da estrutura do direito brasileiro. Um outro grande grupo é o seguinte, para quem vão se aplicar as novas regras? A gente poderia estabelecer uma reforma da seguinte maneira, olha, as novas regras só vão ser aplicadas para aquelas pessoas que vão ingressar no mercado de trabalho lá na frente. Conceitualmente é possível fazer isso, mas se nós optássemos por uma reforma desse estilo, o que aconteceria? Os impactos iniciais da reforma só seriam sentidos daqui a 30 anos, 35 anos, ou seja, lá... Claro, quando esse pessoal chegasse na idade de se aposentar. Chegasse na idade. Então, ou seja, nós só sentiríamos os primeiros impactos dessa reforma, alguns até um pouco antes quanto de pensão, mas enfim, tratando de uma forma mais genérica, os primeiros impactos dessa reforma lá pelos anos 50. Então, quer dizer, a gente não tem tempo para esperar tanto assim. Então se estabelecem regras de transição. Que é o quê? Quem ainda não completou a condição de acesso ao benefício, tampouco, mas já ingressou no mercado de trabalho, fica com uma regra que é um meio termo, que não vale nem exatamente a regra nova, nem exatamente a regra antiga. E aí o que se estabelece? A gente tem uma idade mínima que vai valer para os novos? Tem 65 anos para homens, 62 para mulher, tem exceções rurais, professores, mas enfim. A regra geral são 65 anos para homens e 62 para mulher, seja servidor público ou não. Agora também não é que logo no dia seguinte à promulgação, à aprovação dessa reforma, todo mundo vai poder se aposentar aos 65, 62. Não. Se eu olho especificamente para o caso do INSS, vai se estabelecer uma idade mínima de 55 anos para homens, 53 para mulher. Essa idade vai subindo gradativamente, tem um primeiro aumento em 2020 para 56, 53. Vai subindo até quando chegar lá no final dos anos 30, lá para 2038, é que a gente vai de fato, daqui a mais de 20 anos, é que a gente vai de fato observar essa idade mínima de 65, 62. Quer dizer, a idade mínima começa bem menor e vai subindo até chegar nos 65 e 62. Mas é a idade mínima de 65, 62 na aposentadoria por tempo de contribuição, que está acabando, mas está acabando daqui a 20 anos. A gente só vai observar daqui a um pouco mais de 20 anos, só no final dos anos 30. Perfeito. Bom, o Fernando Blaskovski faz a seguinte pergunta. Considerando a arrecadação e benefícios pagos a trabalhadores privados e funcionários públicos, qual dos dois setores, público ou privado, é o maior responsável pelo déficit da Previdência? Quando a gente considera somente a União e o dado que ocorreu no ano passado, é o déficit do regime geral de Previdência, que é do INSS. Aí, quando a gente fala esse déficit do INSS, a gente está comparando o que o INSS arrecadou e descontando, que é o desconto que tem na folha para contribuição do INSS, o patrão também paga um tanto, e também, do outro lado, quanto que ele gastou com aposentadorias e pensões. Isso, no ano passado, fechou na faixa de 150 bilhões de reais. No serviço público, contando os civis, contando reservas, reformas, pensões militares, deu em 77 bilhões de reais. Então, atualmente, o déficit do regime geral de Previdência Social supera o déficit do regime próprio da União. Em alguns anos, se inverte isso. Em alguns anos, o déficit do regime próprio pode ser até ainda maior. Agora, um ponto a se colocar é que, no regime geral de Previdência Social, apesar de a gente ter um déficit maior, a quantidade de beneficiários, de aposentados, pensionistas, no regime geral de Previdência Social é muito maior do que a quantidade que tem de aposentados e pensionistas no regime próprio. Qual que é o número aí? Olha, é um número não muito preciso, mas, enfim, seria na faixa de 27 milhões, pouco menos de 30 milhões de beneficiários no regime geral de Previdência Social e no regime próprio da União, pouco mais de 1 milhão, na faixa de 1 milhão de beneficiários entre aposentados e pensionistas. Então, só para traduzir aqui, para ficar bem claro, grosso modo, então, na iniciativa privada, teria um pouco menos de 30 milhões de aposentados e pensionistas e isso gera um déficit dos 150 bilhões. E, na União, tem 1 milhão de aposentados e isso gera um déficit de 77, quase 80 milhões. Então, por aí dá para ver que a proporção é muito maior, o peso, acho que respondendo objetivamente aqui ao Fernando, o peso da Previdência do setor público, embora menor em termos absolutos, ela é muito maior em termos proporcionais, é isso. Exatamente. Está legal. O Jefferson Costa fez uma outra pergunta que eu acho que é bem prática e resvala um pouco no que a gente está dizendo, que é a seguinte, talvez seja o caso dele, quem tem 57 anos de idade e 35 de contribuição no INSS, vai ter que trabalhar até os 65 para se aposentar? Não. Não, né? De modo algum. Esse é um caso típico de direito adquirido. Quer dizer, ele já tem tudo o que ele precisa. Ainda é Jefferson, não é o nome dele. Ainda que o Jefferson não esteja aposentado, e mesmo que ele não venha se aposentar, só venha se aposentar depois da promulgação da reforma, como ele já tem os 35 anos de contribuição agora, ele já completou as condições de acesso ao benefício. Aí é o tal direito adquirido e com ele não se pode mexer, portanto o Jefferson, ou uma pessoa na mesma situação, não muda nada na vida dele. Exatamente. Então, digamos, mesmo que ele venha se aposentar daqui a 5, 10 anos, ele vai poder escolher qual a regra que é mais benéfica para ele. Se a regra que estava valendo, que estava valendo na data da... quando ele completou a condição de acesso ao benefício... A regra anterior, né? E a regra que vai estar valendo no momento que ela requerer o benefício. Perfeito. O Felipe Ferreira faz uma pergunta que é, na verdade, de muitos internautas, eu estou resumindo aqui, sobre a idade mínima proposta. Que lá na frente vai ser de 65 anos para homens e 62 na mulher, se a proposta, evidentemente, for aprovada do jeito que ela está hoje. E a pergunta objetiva é a seguinte, isso não é muito alto para uma população que tem uma expectativa de 70, pouco mais do que isso, e expectativa de vida, perdão, de 70 anos, e que, aliás, nos está, em alguns estados mais pobres do Brasil, essa expectativa é mais baixa do que a média brasileira. Então, você não encolhe muito o espaço para a pessoa efetivamente curtir a aposentadoria dela? Certamente não é uma idade baixa, tá? E por que eu afirmo isso? Se a gente for olhar a aposentadoria por idade no Brasil, a aposentadoria por idade urbana no Brasil, os homens já se aposentam a 65 anos de idade. Então, existe uma idade mínima urbana no Brasil de 65 anos que está sendo mantida. Então, o homem urbano hoje, que se aposenta por idade, ele se aposenta aos 65 anos. A mulher que é aos 60 está subindo gradativamente para 62 anos de idade. Então, veja, quem já se aposenta por idade, já tem uma idade mínima de 65 anos no urbano, se for homem. Essa segunda questão que ele colocou, que é a questão da aposentadoria, da aposentadoria regional, o que acontece? Ela é muito mais acentuada quando a gente considera a expectativa de vida ao nascer. E basicamente, por quê? Porque quando se nasce, infelizmente, ainda tem uma questão de mortalidade infantil que reduz a expectativa de vida. Mas quando a gente fala de previdência, claro que mortalidade infantil é um item fundamental que tem que ser reduzido. Ninguém está contra-argumentando isso. Mas quando a gente fala de previdência, a expectativa de vida, a gente vai ter que considerar depois que passou uma determinada idade. Quando a gente considera em idades mais elevadas, principalmente já passando a questão da mortalidade infantil e causas violentas em jovens, o que acontece? Ainda existe uma diferença regional, mas essa diferença, ela começa a ficar bem menor. Então, quer dizer, essa questão da diferença de expectativa de vida, ela é muito mais influenciada nas idades mais baixas, principalmente ao nascer, do que nas idades mais altas. Falando sobre a idade mínima, como que são as referências internacionais? Quer dizer, o Brasil está entrando, é mais ou menos o padrão das reformas que são propostas lá fora, a gente está sendo mais duro do que muitos dos países europeus, a gente ainda vai ter uma idade mínima menor? Qual que é a comparação que se pode fazer? O importante é se colocar o seguinte, a gente está propondo uma idade mínima de 65 anos, 62, 65 anos para homens, 62 para mulher. Então, quer dizer, tem um diferencial de idade entre homem e mulher, mas, enfim, diminui em relação ao que tem, mas não é uma equalização, então isso vai até um pouco diferente de outras reformas que propõem uma equalização, a gente está no sentido de reduzir as diferenças. E um ponto a se colocar é que essa idade mínima de 65 anos, primeiro, já existe hoje para homens urbanos, para os homens rurais é 60, está sendo mantido. Mas, enfim, mesmo para os trabalhadores que não se aposentam por idade, se aposentam por tempo de contribuição, a idade mínima que vai ser estabelecida logo após a promulgação da reforma são 55 anos para homem e 53 anos para mulher. Então, ainda está uma idade bem abaixo, quando a gente olha na aposentadoria por tempo de contribuição, de qualquer referência internacional. Estabelecer a idade de 50 e poucos anos, que é o que a gente está entrando como ponto de partida. A idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, de fato, ela só vai se observar no final dos anos 30. Então, tem um período de transição bastante elevado. Mas, vou insistir na pergunta, mas lá na frente, quando a gente tiver isso, como a gente vai estar se comparando com outros países? Aí já segue uma regra bem mais próxima do padrão internacional, que se estabelece uma idade mínima. Esse padrão de 65 anos é uma referência internacional. Agora, muito provavelmente, daqui a 20 anos, a idade mínima... Claro que a gente não tem exatamente como saber como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos. Essa idade mínima de 65 anos, talvez, né, alguns países já venham a revisá-la para colocar um pouco acima disso. Mas aí vai ter que esperar o tempo e a história caminharem para a gente ver como é que vai evoluir isso ao longo do tempo. Os países que jogam essa idade mais para frente estão em que faixa, mais ou menos? Olha, hoje em dia, quando você encontra alguns países que jogam uma idade, não fica muito acima dos 65. Você pode observar, de repente, 66, 67 anos, mas 65 anos é, sim, uma referência internacional. Tá certo. O Felipe Ferreira fez uma outra pergunta interessante que a gente destacou aqui. Contribuir durante 40 anos para ter direito a 100% de aposentadoria não é muito longo, mais que qualquer outro país? Não é muito tempo? Não, não é, tá? Não é muito comum você observar uma reposição integral. O que é reposição integral? Reposição integral é o seguinte, você acabar recebendo como aposentadoria o seu salário final, nem é isso que está aqui, ou a média toda dos salários, né? Então, que é o que a gente faz, vamos repor a média dos salários. Então, é mais comum você observar reposições na fase 70%, um pouco acima, um pouco abaixo disso. Mesmo nos países europeus? Mesmo nos países europeus, entendeu? Quer dizer, o senhor está dizendo que o aposentado recebe 30% a menos do que, digamos... Varia bastante de situação para situação, às vezes ainda tem essas mudanças, essas diferenças que existem em servidor público e não servidor. Agora, um ponto também muito relevante para se tocar quando se faz a discussão disso. A grande maioria, a grande maioria dos aposentados no Brasil recebe o salário mínimo, né? E para quem ganha o salário mínimo, a reposição é de 100%, certo? Então, quer dizer, essa reposição que fica 70% e vai subindo para até 100%, ela vale para quem está ganhando acima do salário mínimo. A reposição do salário mínimo, que mais de 60% dos aposentados brasileiros recebem isso, então a grande maioria recebe isso. E também das pensões por morte, não só das aposentadorias, mas das pensões por morte, o piso da reposição está mantido o salário mínimo. Então, para a grande maioria dos aposentados e grande parte da população brasileira que recebe o salário mínimo, a reposição integral está garantida, independentemente do tempo de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição. Legal. O Fernando Araújo faz uma outra pergunta aqui, pouco feita, mas muito importante, eu acho. O que muda para os trabalhadores informais, pessoal sem carteira assinada, que compõe quase metade da força de trabalho brasileira, infelizmente. 45% da força de trabalho ainda é informal. Sim. A questão da informalidade, ela de fato existe. E aí, quais são as tentativas, quais são as políticas, melhor dizendo, não tentativas, mas quais são as políticas de inserção desse grupo informal na cobertura previdenciária? Você dá um tratamento tributário diferente para esse grupo. E existem aqui duas grandes políticas, que já existem há algum tempo. Primeiro, o microempreendedor individual, isso daí no urbano também, e outro, o contribuinte facultativo de baixa renda. Então, essas pessoas, elas podem contribuir com base em 5% do salário mínimo e obter o benefício da aposentadoria lá na frente. Agora, quando a gente olha para o regime previdenciário, a gente não pode se limitar à aposentadoria. Por quê? Porque a cobertura do seguro previdenciário é muito maior que a aposentadoria. A pessoa falece, gera pensão para esposa, gera pensão para filho, fica doente, recebe auxílio doença, tem filho, uma mulher tem filho, tem salário maternidade, se invalida, tem uma aposentadoria por invalidez. Então, se a gente fizer uma conta bem simples, considerando o que a gente está propondo, que é uma idade, um tempo de contribuição mínimo de 25 anos de contribuição, que também vai subindo gradativamente, só no final dos anos 30, que os 25 anos de contribuição vão de fato se observar. Mas considerando 25 anos de contribuição, se a pessoa paga 5% do salário mínimo por mês, ao longo da vida, ela vai pagar na faixa de 15, 16 salários mínimos. E mesmo que ela não passe por alguma doença, para ter auxílio doença, a mulher não engravide, não receba salário maternidade, mesmo que não passe tudo isso, só no primeiro ano, no primeiro ano da aposentadoria, já recebe 13 pagamentos, que são os 12 mais o 13º. Então, quer dizer, veja, a relação é extremamente vantajosa, porque você paga ao longo da sua vida 15, 16, e só no primeiro ano, sem contar esses outros eventos, já recebe 13. Então, quer dizer, é realmente muito vantajoso a contribuição para esse grupo. Legal. O Alfredo Burzinski pergunta o seguinte, é justo que renunciou à adolescência para começar a trabalhar cedo, e agora tem 50 anos de idade, e digamos 34 de contribuição, ter de trabalhar mais 15 anos e renunciar à parte da velhice? Quer dizer, ele já entregou a adolescência, vai ter que entregar um pouco da velhice também? No caso dele, em particular, como ele já tem os 34, tudo bem, ainda não completou os 35, então não tem direito adquirido, tem uma idade de 50, ele vai cair em alguma regra de transição, tá certo? Então, ele não vai precisar esperar chegar aos 65 para se aposentar. Muito provavelmente, no caso dele, aí tem que ver, não dá para responder aqui, porque tem que ver os detalhes, tá? Mas, enfim, no caso dele, muito provavelmente ele vai se aposentar aos 55 anos de idade, não aos 65, porque existem transições entre a regra atual e a regra nova. Aí, a outra questão é o seguinte, uma coisa é a regra de acesso ao benefício, outra coisa é a fórmula de cálculo ao benefício. Então, lembrando, grande parte dos trabalhadores brasileiros e a grande maioria dos aposentados brasileiros que recebem um salário mínimo tem a reposição integral garantida nos 100%. Legal. Bom, Mauro Tadeu faz uma pergunta que está na ordem do dia, a gente falou um pouco no primeiro bloco, mas eu vou repetir. Qual o plano B do governo caso a reforma da Previdência não seja aprovada? Eu, particularmente, não trabalho com o plano B nenhum, eu trabalho só com o plano A. E o que é o plano A? O plano A é aprovar o substitutivo na forma como ele foi aprovado na comissão especial. Agora, sempre lembrando que a gente vive em um ambiente democrático e por viver em um ambiente democrático, necessita passar pelo Congresso. Então, toda a discussão a respeito da velocidade da tramitação e do mérito da reforma, aquilo que prevalece, aquilo que deixa de prevalecer, é uma decisão soberana do Congresso. Mas, na perspectiva minha, como secretário de Previdência, o plano que tem, que é o plano A, e é o único plano, é a aprovação da proposta tal como foi aprovada na comissão especial. Não só eu proponho isso, como também não recebi orientação alguma, de parte alguma, em relação à existência do plano B. Tá, então vamos só lembrar o trâmite que segue agora. É, o trâmite que segue agora. Já se passou na, quer dizer, o Executivo propôs uma emenda constitucional, já se passou na comissão de Constituição e Justiça, já se passou numa comissão especial com várias audiências públicas, vários debates que ocorreram ali no meio, com uma participação bem intensa da oposição, o que é ótimo, e também da situação, o que é ótimo, que demonstra o ambiente democrático que a gente vive. Agora, em termos de Câmara dos Deputados, vai para o plenário, como é uma emenda constitucional, precisa passar em dois turnos e ter três quintos dos votos. Os famosos 308 votos. Os famosos 308 votos como piso para poder ser aprovado, porque como é uma emenda constitucional, exige um quórum mais qualificado. Passando daí, vai para o Senado, a tramitação do Senado é um pouco diferente, vai direto na comissão de Constituição e Justiça, segue para o plenário, e no plenário se necessitam também de três quintos, só que aí do Senado. Já vou fazer a ressalva de que o Congresso é soberano, mas te pergunto, qual é a expectativa de prazo mesmo de aprovação? Primeiro, essa primeira votação, que a ansiedade maior está em torno dela, e depois, em tendo sucesso em tudo, quando que a reforma estaria aprovada, em definitivo? Para a primeira votação, aí o prazo que eu lhe digo é o prazo que foi estabelecido, não exatamente estabelecido, mas que foi colocado pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado presidente Rodrigo Maia, que ele colocou na última afirmação que eu ouvi dele na primeira quinzena agora de junho. Então, seria tramitação na Câmara. Daí segue para o Senado, claro que essa tramitação tem toda a soberania do Congresso, mas enfim, se for algo antes do recesso, ou pouco após o retorno do recesso, seria muito razoável. Está ótimo. Bom, a gente termina aqui o nosso segundo bloco. Queria agradecer a gentileza do secretário, que é o, digamos, o pai da reforma, quem está à frente dessa batalha e que gentilmente veio aqui e, aliás, se propôs a responder todas as perguntas dos nossos internautas. Então, fica o nosso obrigado. E a gente volta daqui a pouco para o terceiro bloco, em que a gente vai receber o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para falar sobre a reforma da Previdência e também sobre os seus efeitos na economia. Não sai daí. Este foi, portanto, o secretário da Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Nós vamos para um intervalo e voltamos a qualquer momento com a continuidade deste debate sobre a reforma da Previdência que está sendo realizado em São Paulo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto